Vamos fazer a foto sentada aqui, onde cê vai? Sentado? É, olha que fotinho bonitinho, ó. Caraca, ô. Olha que fotinho bonitinho, olha que coisa mais negra. Com a coxinha lá de fundo, ó. Fogo, bicho. É, como é que é? Pedal da votação. Pedal da votação. We're in elezoni.